A gente vai fazer a brincadeirinha agora. Vai, gatinho. Vai, Caio. Fica ali. Nossa, eu vou ficar com cara de palhaça. Tinha que ter gendinha. Tinha que ter dentro de cá. Eu tenho. Peraí, peraí, peraí. Peraí! Vendinha, a brincadeira vai ser... Ê, gostei! A gente vai tapar um novato e a gente vai beijar o novato ou o novato. Algum de vocês não beijaria alguém? É, sim. É. Eu só não beijo homem. É. Só. Mas eu beijo. Nem selinho. Ah, nem selinho, cara. É, não. Ah, não é nem pra entrar, então. Amigo, selinho, pelo amor de Deus. Não, ele não quer beijar meninos, ok? Vocês têm problema de beijar meninas e meninas? Não. Você também não tem problemas, né? Você beija meninos ou não beija meninos? Beija meninos. Você vai dizer não pra esse chocolatão? A gente vai começar com a Oxi. A Oxi vai começar. Ah, tem que adivinhar, tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Vamos ver se você é certo. Ai, meu Deus. Pode pegar na pessoa? Isso, vai ver. Manda. Sem mão. Por que tá metendo a mão? Ah, pô. Tá surto ou tá burra? Tá surto ou tá burra? Tá surto ou tá burra? Isso, escutada! Falaram! Palhacim! E me chama de palhacim! Milena, não. Não, não. Não, não. Vocês deixaram nenhum mistério. Olha só, olha só. A amiga tá tudo ruim. Não, mas olha só. O primeiro é treinamento. Alguém tem que ficar segurando a mão atrás. Gato, por que você fez de maurinha? Galho, coringa! Alguém segura a mão atrás. Peraí, dá licença. Peraí. Vai, o próximo. O próximo. Limpa. Tira o batom pra mim, por favor. Pra ela, por favor. Tá meio que tá terrível. Ele vai tirar o batom. Ai, cara, e f*** pra mim, entendeu? Ela veio de glass. Oh! Meu Deus! Oh! 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 Eu não quero barbejar com o batom. Acho que eu sei quem é. Quem é? É a Patrícia. Ai! Agora vai mais alguém. Ai, que delícia. Vão me meter aí também. Pode ser triste? É! Meu nome. Porra, mais nada. Só isso? Ai, queria mais! É pra deixar com gostei de quero mais. Quem foi? É o novinho. Oh! Gata, arrasou. Uma boca, em vez de outra boca, a língua. Uma loucura. Agora um menino. Venha você, Caio. Vamos lá. Vamos! Manucona! Hein? Pode. Natália. Poxa, cofinho também, né? Pô, tomar no c... Tu parece uma danada segura. Pronto. Foi o André que beijou agora. Digulando um bigodinho. Tira e volta! Olha que... Ah! Que dinheiro! Que dinheiro da puta! O Patrick, para de ficar roubando o selinho dos outros. Epa! Tô brincadeira, né? Meu Deus do céu! Vamos embora pro próximo! Bora, bora, bora! Agora foi um beijassimo! Que isso! O que foi? Mariane. Ah, bora! Agora acertei. Agora acertei. Essa primeira brincadeira aí foi mais pra soltar, né? Pra quebrar o gelo, dar mais intimidade. Pelo andalho é pra rouagem! Pelo andalho é pra rouagem! Que isso! Começou, Ricalos! Acabou a cerveja. O que ele vai curtir, Pedro, beijar todas as mulheres da casa? Porra. O que que tá acontecendo? E ela tá indo, meu amor, ela tá indo. E a Oxi? Aqui na casa entrou a Kiss, família. E a Oxi?